Bem-vindos de volta à Minha Cozinha Amarela. A gente vai dar sequência hoje daquele nosso especial só de culinária baiana. Bora fazer um xinxin de galinha. Lembrar vocês, todos os ingredientes estão aqui na descrição, tá bom? Depois você vai lá e dá uma olhadinha. Essa aqui é uma receita que tem bastante ingrediente, uma mistura assim muito legal que fizeram. Tem frango, é tipo um surf and turf baiano, que leva frango, mas leva também camarão. Olha que delícia. Panela aqui já tá esquentando. Deixa eu falar pra vocês sobre o frango. Um quilo de frango, aqui eu tô usando coxa e sobrecoxa desossada. Você aí vai usar o que você quiser. Se você quiser usar um frango inteiro, cortar ele em pedaços, ganha mais em sabor também. Temperei o frango. No mínimo você tem que deixar esse frango aqui marinando umas duas horinhas pra pegar o tempero, que é o básico. Alho, cebola, sal. Botei um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de cominho. Daí pra frente você que pode escolher o que você quer, o que você tiver de tempero, o que você gosta mais, você pode colocar aqui. Deixa marinando. Se temperar de véspera, fica melhor ainda. A gente faz esse prato com azeite de dendê. Tem muita gente que tem medo do dendê. Então eu vou te falar. Aqui eu vou fazer só no puro dendê, como é a receita original. Se você tem medo do dendê, coloca meio a meio com o óleo normal que você tem na sua casa, tá bom? Já vou colocar aqui uma bela quantidade, o suficiente que dê pra você fritar o frango. E aí eu vou colocar pra fritar esse frango. Vai ser mais ou menos 3 minutinhos de cada lado, deixa ele bem douradinho. E aí se a sua panela for pequena pra quantidade de frango, coloca a metade, frita 3 minutinhos de cada lado, reserva, coloca a outra metade e assim vai fazendo. Se colocar tudo de uma vez, como vocês já sabem, né? Vai dar muita água. Enquanto o frango vai fritando aqui, dando aquela bela dourada, a gente vai começar a colocar as coisas no nosso liquidificador. Aquilo que vai dar a característica, o sabor desse prato. Eu vou usar aqui meio pimentão vermelho e meio pimentão verde, tá? Tira aqui essa partezinha branca, tira as sementes, né? Não precisa picar, só cortar assim em cubos grandes. Vamos colocar aqui pra dentro. Dois tomates, pra você ver que é um prato super prático, né? Parece assim, a pessoa fala, nossa, deve ser um prato muito trabalhoso, super demorado. Mas nem é. Tem gente que faz todo esse processo que eu tô fazendo aqui, picando. Você pode também, se você gostar daquele molho com pedacinhos, você pode picar na faca, bem pequenininho, tudo isso aqui. E também você pode bater, em vez de bater no liquidificador, você pode bater no processador, que fica o meio termo entre o liquidificador e o picado na faca. Ele fica com pedacinhos, mas menorzinhos ainda. Não existe a forma correta, existe a forma que cada família faz. Eu vou bater no liquidificador porque eu quero aquele caldo cremosinho, bem, um pouco mais liso do que se tivesse picado, tá? Dois dentinhos de alho, uma cebola média, Gengibre, olha lá, ó, meio dedão de gengibre. Só corta ele um pouquinho porque ele é bem fibroso pra ajudar o liquidificador a bater melhor. Gengibre é fundamental, tá, gente? Coentro, um pouquinho de coentro, ó. O equivalente aqui, talvez, a uma meia xícara. 100 gramas de amendoim torrado e aqui eu tenho 100 gramas de castanha de caju também torrada e a mesma quantidade, assim, volume, um potinho do mesmo tamanho de camarão seco. Dá mais ou menos uns 10 camarões secos aqui, tá? O camarão seco eu dei uma bela lavada nele, tá? Pra poder tirar aquele excesso de sal. Ele ainda tá salgado, eu não deixei ele de molho pra quando a gente vai fazer outro tipo de prato você tem que deixar, às vezes, duas horas ele de molho na água, meia hora, não. Aqui eu só lavei que depois eu vou regular o sal conforme o prato vai precisando a gente vai experimentar o sal. Não tirei também a casca porque ele vai ser triturado então não precisa. Se o seu camarão salgado também tiver com a cabeça não precisa tirar. Se a cabeça já estiver limpinha você mesmo pode ter feito seu camarão seco que eu já ensinei nessa série de culinária baiana já ensinei você a limpar o camarão com casca e limpar a cabeça do camarão sem tirar a cabeça do camarão. Então você não se preocupe você vai bater. Olha isso aqui. Que coisa linda, hein? Aí a gente ajuda aqui o liquidificador com um pouquinho de água o equivalente a mais ou menos uma xícara. agora a gente vira o frango vamos deixar ele chegar no ponto que a gente quer douradinho para a gente entrar com esse nosso tempero aqui. frango douradinho vou colocar agora essa temperada que a gente fez a gente mexe para limpar aquele fundo da panela sabe? Aquele pretinho não deixa queimar não é só aquele pretinho que deu carne douradinha e aí com o tempo isso aqui depois a gente vai precisar cozinhar cozinhar por 30 minutos pega um garfinho e vai testando quando você tiver sentir que o frango já estiver bem macio já está no ponto fica sempre com um pouco de água perto para você ir botando de pouco em pouco porque isso vai evaporar vai ficar muito grosso vai sempre mexendo para poder não pegar e não grudar no fundo uma outra dica que eu vou te passar é conforme você vai fazendo às vezes a pessoa erra na quantidade de água ficou muita água tem gente que faz até isso de propósito para quê? para reservar uma parte fazer um pirão para acompanhar que vai muito bem também então bora lá tempero para dentro agora é isso mexe para soltar aquele fundo porque o frango dá uma grudadinha se no meio da fritura o seu fundo de panela começar a queimar vai no ping frita joga um pouquinho de água que aquele fundo todo sai o frango fica bem douradinho e você continua fritando grudou de novo joga mais um pouquinho de água não deixa queimar muito porque se queimar muito o fundo da panela aí amarga estraga a sua receita ainda não está pronto depois que a gente cozinhar meia hora tem o último ingrediente ainda que é o leite de coco aqui que vai entrar então depois que pegar a fervura eu vou experimentar o sal você aí corrige o sal o leite de coco borbulhou pode apagar o fogo tá já está pronto agora eu vou mostrar para você servindo isso para você entender essa maravilha essa delícia aqui sensacional esse prato delicioso olha isso aqui vocês viram de pertinho o frango aqui ele vai estar desmanchando 30 minutos de cozimento agora eu vou ser obrigado a pegar um pedacinho aqui vocês viram também uma sugestão aí de como que você vai servir ele coloca bastante coentro por cima um camarão seco e agora eu vou ter que fazer essa maldade sensacional estou assim impressionado como que o sabor é tão maravilhoso são tantos ingredientes juntos e lembra muito tica maçala impressionante faz dá uma chance para essa receita uma vez na vida que você vai adorar eu tenho certeza prato bom para fazer no verão prato bom para fazer para muita gente porque é bem simples você viu vai no liquidificador e o frango você fica ali no vender espero você na nossa próxima receita tá bom vai lá no nosso Instagram tchau tchau